O item de número 10 é o processo 48.500.12.17.2008.98. Resultado da audiência pública número 51.2012, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a proposta de alteração da Resolução Normativa 471 de 2011, a qual estabelece os procedimentos a serem adotados a título provisório nos processos de revisão tarifária de concessionárias e permissionárias até a publicação das correspondentes metodologias aplicáveis. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Entre 23 de maio e 3 de junho de 2013, foi realizada a segunda fase da audiência pública 51 de 2012. A SRE analisou a contribuição recebida e apresentou sua proposta final de resolução. Relatório. Curadoria. Trata-se que, em matéria de competência regulatória da ANEL, do artigo 3º, inciso 19, precedido de audiência pública, como determina o artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei 94.127, está em condições de ser deliberada pela diretoria. A segunda fase da audiência pública limitou-se a discutir a proposta da SRE no sentido de que, na hipótese de a revisão tarifária de determinada permissionária ser postergada, os descontos na TUSD sejam aplicados apenas no reajuste tarifário subsequente à revisão. Isso porque, quando da postergação da revisão, os custos de parcela A são mantidos e repassados para a distribuidora supridora, de maneira que, caso o mecanismo de aplicação dos descontos da TUSD fosse aplicado na revisão tarifária postergada, os custos da parcela A seriam alterados de forma retroativa sem que houvesse um desequilíbrio que justificasse esse procedimento. Após a realização da segunda fase da audiência pública, a SRE ratificou sua proposta inicial e ponderou que, a fim de manter o equilíbrio tarifário da parcela A e para que não haja ajustes retroativos de repasse entre permissionárias e concessionárias, no caso em que há postergação da revisão tarifária da permissionária, é necessário ficar explícito na Resolução 471 de 2011 que a apuração da parcela A nos processos tarifários prorrogados dar-se-á por meio da manutenção de sua proporção na receita requerida verificada no processo tarifário anterior, e a aplicação dos procedimentos previstos no submódulo 8.3 do PRORET será realizada no primeiro reajuste não postergado que seja posterior à homologação dos resultados da revisão tarifária. Na única contribuição recebida, a Infracop solicitou que, para as permissionárias, o componente financeiro resultante da postergação da revisão tarifária seja atualizado com base no IPCA, tal qual a SRE, entendo procedentes os argumentos da Infracop de que os contratos de permissão para a prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica, estabelecem o IPCA como índice a ser utilizado para a atualização dos valores da parcela B nos reajustes tarifários. E no PRORET, o índice adotado para a revisão dos valores é o IPCA, não existindo nenhuma situação em que é utilizado o IGPM. Do exposto e o que consta do processo em tela, voto por aprovar a minuta de resolução anexa, a qual altera a resolução normativa 471 de 2011, que estabelece os procedimentos a serem adotados a título provisório nos processos de revisão tarifária de concessionárias e permissionárias, até a publicação das correspondentes metodologias aplicáveis. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmico de Diretoria decidiu por alterar a resolução normativa 471, que estabelece os procedimentos a serem adotados a título provisório nos processos de revisão tarifária de concessionária e permissionária, até a publicação das correspondentes metodologias aplicáveis. Próximo item.